Queridos, vamos nos colocar sobre os nossos pés e abrir as nossas bíblias na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, capítulo 8, versículo 28. Adeus toda honra, adeus toda glória e adeus todo nosso contentamento. 8 e 28, todos acharão, leiamos, pois, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, querido Pai maravilhoso Deus, te agradecemos por esta palavra no nome do teu Filho Jesus. Estende as mãos sobre o teu povo, sobre a tua igreja reunida. Aceita, Senhor, o nosso culto, ouve as orações deste lugar e responde segundo a necessidade de cada um. Pai Santo, nós te agradecemos no nome de Jesus. Pudei tomar os vossos assentos, amados irmãos. Acabamos de ler, que todas as coisas, eu disse, todas as coisas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Só quem ama a Deus levante a mão aqui na igreja e na sua casa que participa desta celebração. Todas as coisas contribuem. Olha para o seu irmão que está perto de você e diga para ele, são todas as coisas. São todas as coisas. Por que eu estou insistindo com isto? Porque a ideia de muitos é que Paulo estava se reportando apenas as coisas boas, as coisas desejáveis, as coisas que estão dentro dos nossos projetos, as coisas que vão nos fazer bem, que vão nos alegrar. E depende do que nós chamamos de fazer bem. Mas Paulo não está se reportando única e estreitamente a isto. Mas quando a Bíblia diz todas as coisas, Deus usando o servo dele, está falando de todas as coisas mesmo. Que sejam boas, que sejam ruins. Isso não importa. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero falar sobre este tema textual. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Independente daquilo que venhamos ou não gostar. E eu quero tomar um exemplo na vida de José. José, o seu nome quer dizer Deus acrescenta. Deus acrescenta. Como sabemos, ele era filho de Jacó. Filho de Jacó. Neto de Isaac. E bisneto de Abraão. De Abraão. Então ele tinha como seu bisavô nada mais, nada menos do que o pai da fé. Nada mais, nada menos do que o amigo de Deus. Um homem de um exemplo invejável e a ser seguido. Glória a Deus. Seu avô foi resultado de uma promessa de Deus e veio de forma milagrosa e seu pai foi um homem que não obstante o seu começo não ter sido lar tão bom mas foi um homem que tornou-se um grande vencedor e teve suas grandes experiências com Deus. E dessa família família ele uma família de treze filhos ele foi o décimo segundo porque o último dos filhos porque décimo terceiro foi uma mulher louvado seja o nome do Senhor e a Bíblia vai dizer meus amados irmãos que Jacó é José foi filho da velhice de Jacó com Raquel a mulher que realmente ele a amou e certamente a vida de José pelo seu caráter ele tornou-se ele tornou-se o alvo de muitas situações difíceis e que passou por muitas lutas e travou muitas guerras interior e exterior louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo então José meus amados irmãos vamos para Gênesis 44 glória a Deus Gênesis 44 versículo 14 para que a gente forme um pensamento uma ideia acerca daquilo que realmente contribui para o nosso bem glória a Deus está escrito chegou Judá com seus irmãos a casa de José esse ainda estava ali e prostaram-se em terra diante dele glória a Deus então nós encontramos aqui porque ali ele começou a lembrar que aqueles mesmos irmãos foram os que se levantaram contra ele foram os que atentaram contra a sua vida foram aqueles que não acreditaram nos seus sonhos foram aqueles que tentaram frustrar tudo quanto lhe sobreveio todavia meus amados e queridos irmãos José ele foi amado mas muito amado pelo pai mais do que os seus outros irmãos José foi amado pelo seu pai muito mais do que todos os outros irmãos era na verdade um filho que chegou a ser predileto dos seus treze irmãos glória a Deus e certamente isto aconteceu por conta do seu caráter da sua forma da sua índole da maneira pela qual ele temia e servia a Deus então quando ele agradou o coração de Deus a bênção de Deus veio sobre a vida dele como sinal ele recebe de presente aquela túnica de muitas cores que gerou um problema gravíssimo e sério e a inveja dos seus irmãos foi grande e tudo quanto José falava aborrecia os seus irmãos contudo Jacó acreditava em José Jacó confiava em José Jacó dava responsabilidades a ele sorte que ele sempre mandava José ver como estavam seus irmãos glória a Deus e eu fico pensando se fosse hoje glória a Deus a ver como estão seus irmãos e o relatório que ele trazia não era o dos melhores e certamente os seus irmãos quando corrigido por Jacó eles ficavam mais revoltados ainda com José glória a Deus contudo José nada mais estava fazendo do que a vontade de Deus através do seu pai e dado a isso meus amados irmãos José sonhou como disse o irmão Wellington ele sonhou não meramente um sonho comum por barriga cheia mas ele sonhou os sonhos de Deus o Deus projetou uma grande promessa na vida dele através de sonhos capítulo 37 por favor versículos 5 e 9 capítulo 37 de Gênesis capítulo 5 versículo 9 vamos ler a bíblia amados irmãos os textos estão muito perto do outro fácil de ser encontrado 37 versículo 5 está escrito teve teve José um sonho e o relatou a seus irmãos por isso o odiaram ainda mais ou seja seus irmãos já o odiavam e com o sonho que ele teve os seus irmãos passaram a odiá-lo muito mais mas qual era a culpa que ele tinha de ter sonhado e alguém já dissera que o problema foi que ele resolve contar os sonhos e que ele não devia ter contado contudo meus amados e queridos irmãos era sim necessário que ele contasse e muitos motivos havia para ele contar primeiro a alegria de Deus receber aqueles sonhos segundo para que quando aquilo viesse acontecer alguém fosse testemunha de que realmente foi Deus que colocou ele ali aleluia José teve outro sonho meus amados e queridos irmãos o primeiro sonho ele contou seus irmãos o segundo ele contou a sua família capítulo 9 37 versículo 9 teve ainda José outro sonho e o referiu a seus irmãos dizendo sonhei também que o sol que a lua as onze estrelas se inclinavam perante mim meus amados e queridos irmãos no primeiro sonho de José glória a Deus ele disse que ele estava atando feixes do campo e os feixes se levantaram se colocaram de pé rodearam a ele e inclinou se perante a sua face os seus irmãos aborrecidos cheio de ira e se você está querendo dizer que vai reinar que vai governar com efeito sobre nós perguntaram e sobre nós nos dominará realmente e com isso tanto mais o adiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras glória a Deus então quanto mais Deus abençoava José mais os seus irmãos criavam problema e o odiava isso porque meus amados e queridos irmãos quanto mais nós nos aproximamos e ficamos bem relacionado com Deus mais o inimigo fica com raiva e quer frustrar os nossos sonhos ou seja o plano de Deus em nossas vidas glória a Deus mas meus amados e queridos irmãos no segundo sonho quando José disse que o sol é a lua e as estrelas se curvavam diante dele o próprio pai não concordou era um homem de Deus e o próprio pai o repreendeu porque ele estava insinuando que ele iria se curvar que a sua mãe iria se curvar que todos os seus irmãos iriam se curvar diante dele meus amados e queridos irmãos mas a palavra de Deus vai dizer que Deus 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 não muda e o que Deus promete Deus faz acontecer ou Deus cumpre mas o homem não entende porque os pensamentos de Deus são maiores do que os pensamentos dos homens os planos de Deus também são maiores do que os planos dos homens e Deus meus amados estava levantando José com um propósito porque na sua onisciência glória a Deus na sua presciência desculpe na sua presciência Deus estava vendo o futuro e no futuro Deus estava vendo a crise que o mundo estaria atravessando Deus estaria Deus estava vendo a fome que atingiria todas as nações Deus estava vendo todas aquelas aquelas situação e Deus precisava usar alguém para fazer ponte para dar livramento ao seu povo sobretudo louvado seja o nome do Senhor e o homem que Deus encontrou se chamava José profeticamente está escrito quando o Senhor vier porventura achará fé na terra a vida do Senhor está mais próxima do que você está pensando mas será que o Senhor vai achar fé na terra e essa fé está se reportando àqueles que professam o seu nome como Senhor como Salvador mas será que nós estamos na nossa geração com fé suficiente para permitir os sonhos de Deus nas nossas vidas aleluia glória a Deus a Bíblia vai dizer que os irmãos de José eles tentaram sepultar os seus sonhos é aquela mensagem não vai dar certo é aquela mensagem que muitas vezes ouvimos quando fazemos algo para Deus e somos desestimulados e somos criticados e somos julgados então os irmãos de José tentaram sepultar os seus sonhos colocando dúvidas odiando perseguindo subestimando glória a Jesus e daí eles foram inspirados pelo diabo e pela carne a pôr fim naquela situação já que José não recuava glória a Deus já que José não parava cada vez que eles investiam José melhorava o seu relacionamento a sua intimidade com Deus que é isso que nós precisamos fazer louvado seja o nome do Senhor e a Bíblia vai dizer meus amados irmãos que o seu pai mandou procurar os seus irmãos e quando ele a procura dos seus irmãos os encontrou por informações de outras pessoas porque os irmãos não estavam no lugar aonde seu pai pensou que eles estivessem glória a Deus mas a Bíblia vai dizer que quando José ao longe foi visto pelos seus irmãos os seus irmãos projetaram acabar com a sua vida mas o diabo nem ninguém consegue destruir os sonhos daqueles que amam a Deus e glória a Jesus por isso mas a Bíblia vai dizer que eles olharam para o outro e começaram de forma mesquinha zombando disseram lá vem o sonhador glória a Deus eu lembro-me que no começo da minha fé eu fui muito subestimado e chamado muitas vezes de fanático de exagerado por conta das alegrias que eu sentia do Espírito Santo e por causa das muitas glórias que eu dava ao Senhor Jesus Cristo e isto incomodava a muitas pessoas então os sonhos de José incomodou a muita gente mas ele não desistiu dos seus sonhos escute não desista dos seus sonhos glória a Deus é melhor agradar a Deus do que agradar ao homem aleluia estamos numa geração de muitos crentes e igrejas frias ausentes da graça e do poder do Espírito Santo contudo não seja isto nenhuma motivação para você desestimular para você desistir para você perder o seu fervor espiritual a coisa está tão séria que muitos crentes espirituais e cheios do Espírito Santo eles têm esfriado para que não dê escândalo no meio da igreja eu já ouvi até pessoas ensinando que na igreja em cultos públicos não deve falar mistério que é escândalo é não senhor escândalo é mentir matar roubar pecar é dar escândalo mas da glória a Deus aleluia e falar mistério com Deus não é escândalo é alegria no céu é revelação na terra e a Bíblia vai dizer que é para nossa edificação e para sinal daqueles que não creem aleluia estão lançando semente da linha oh aleluia no arraial dos santos não foi diferente com José eles tentaram dissimular eles tentaram impedir eles tentaram frustrar os sonhos de Deus mas José sabia em quem tinha crido e sabia a quem estava servindo se você sabe a quem está servindo se você sabe em quem você está crendo você não vai desistir você não vai desestimular você vai buscar mais a Deus você vai orar mais a Deus você vai se encher mais do Espírito Santo de Deus o propósito dos irmãos de José era matá-lo mas um dos seus irmãos por nome Rubens não permitiu não deixou 37 por favor 19 e 24 19 e dizia um ao outro os irmãos vem lá vem lá o que o tal ao desprezo vem lá o tal sonhador eles deviam ter dito o que vem lá o nosso irmão mas para eles não era o seu irmão que estava vindo era um tal sonhador glória glória a Deus aleluia vem lá o tal sonhador versículo 24 mas logo mas logo que chegou José a seus irmãos despiram-no do que irmão despiram-no do que da túnica e a túnica era o sinal do amor do pai em relação a ele glória a Deus e a túnica era o sinal que Deus tinha promessa na vida de José mas a Bíblia vai dizer que todas as coisas todas as coisas igreja contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e José amava a Deus glória a Deus e por isso sobreveio sobre ele aquele grande mal mas Deus estava contemplando as atitudes de José frente aos seus irmãos glória a Deus o propósito dos irmãos era matá-lo Rubens impediu e eles pegaram José jogaram numa cova que não tinha água e José ficou lá e eles foram comer foram fazer farra sem a menor consciência do mal que eles estavam fazendo ao seu irmão tem pessoas que não tem consciência dos males que causam aos seus irmãos e vai fazer farra e vai se alegrar mas a consciência a consciência está cauterizada e quem tem consciência cauterizada e não tem sentimentos de amor glória a Deus e a Bíblia vai dizer amados queridos irmãos que José enquanto estava lá eles comiam e certamente Rubens deu uma saída e apareceu por ali uma caravana de ismaelitas e agora o que foi que eles fizeram tiveram uma ideia disse não não vamos matá-lo não vamos vendê-lo como escravo para os ismaelitas e venderam José por 20 ciclos de prata glória a Deus então José ele foi vendido pelos seus irmãos aleluia como se consegue vender um irmão agora imagine eles contando dinheiro da venda do seu próprio irmão imagine agora o seu irmão filho de um patriarca ou de filho de filho de patriarca imagine agora ele implorando meus irmãos não façam isto comigo eu não sou escravo eu não nasci escravo nem nasci para ser escravo eu sou irmão de vocês imagine quantas vezes ele implorou os seus irmãos que não fizesse aquilo com ele mas não teve jeito glória a Deus e ele foi levado como escravo os ismailitos estavam indo passando pelo Egito mas escute irmãos o que me impressiona é que no momento assim Deus ficou em silêncio existem momentos cruciais em nossas vidas que a gente clama que a gente ora que a gente chora que a gente consagra que a gente giruma e Deus não responde Deus fica calado e parece em mim que se não tivermos estrutura a gente começa a pensar errado acerca do nosso Deus o Deus que nós servimos a gente vai pensar que Deus nos deixou que Deus nos abandonou mas na verdade irmãos Deus não nos deixa Deus não nos abandona Deus está sempre contemplando as nossas vidas parecia que os sonhos de José haviam se acabaram parecia que os irmãos venceram e que ele estava perdido mas Paulo diz todas as coisas quero ouvir a igreja todas as coisas contribui para o bem daqueles que amam a Deus mas havia algo que os irmãos de José não sabiam Gênesis 39 versículo 2 igreja por favor bem alto bem alto igreja Gênesis 39 e 2 1 2 3 o que os irmãos dele não sabia era que o senhor era com José o que o mundo não quer entender ou saber o que o diabo não quer saber é que Deus é com você que ele queira ou não mas Deus é na sua vida glória a Deus que ele queira ou não mas você vai prosperar que ele queira ou não mas você vai vencer vai vencer vai vencer glória a Deus então Deus era com José e quando Deus é na vida de um crente ele muda situações ele pega o mal e transforma em bênçãos creia nisso aleluia glória a Deus Gênesis capítulo 50 19 e 20 aleluia aleluia agora nós encontramos não um escravo nós encontramos um governador aleluia e esse governador nada mais nada menos era do que aquele menino de 16 anos que foi vendido como escravo nada mais nada menos do que aquele menino que foi perseguido e odiado pelos seus irmãos nada mais nada menos do que aquele menino que foi atirado numa cova para ser morto nada mais nada menos do que aquele menino que foi entregue nas mãos de estrangeiros e vendido por 20 moedas por 20 ciclos de prata nada mais nada menos do que aquele menino que foi para o Egito e ficou lá glória a Deus vendido como escravo mas aquele menino que não guardou no seu coração rancor que não guardou no seu coração mágoa que não odiou os seus irmãos mas aquele menino que acreditou que Deus era Deus que Deus era Senhor e que a sua sorte mudaria no coração daquele moço não houve nenhum lugar para o ódio aí escute este moço agora que já não era mais o mesmo menino ele disse aos seus irmãos que estavam prostados diante dele isto depois que o seu pai havia morrido ele disse para os seus irmãos que agora estavam temendo porque com a morte do pai disse José vai se vingar da gente e vai nos matar aí José diz assim respondeu-lhe José 50 e 19 não tem mais acaso estou eu no lugar de Deus porque o juízo pertence a Deus se atende o meu vós na verdade intentaste o mal contra mim porém porém o que igreja Deus o tornou em bem para fazer como vê-lhes agora que se conserve muita gente em vida aleluia aleluia queridos Deus prova Deus prova mas Deus não desampara José foi marcado para morrer mas marcado por quem pelos homens já marcaram você para morrer quem marcou Deus vai colocar os seus pés ele foi humilhado e vendido como escravo e as razões foram duas as razões primeiro sonhos segundo a túnica porque ele persegue porque ele maltrata porque ele humilham porque querem o seu mal porventura não é por conta dos seus sonhos não é por conta da sua projeção se não for é por causa da tua túnica aleluia o sinal da tua túnica simboliza a manifestação de Deus através do Espírito Santo em você mas José como você como eu estava debaixo de uma promessa quem está debaixo de promessa 37 de Gênesis 6 e 7 glória a Deus 6 José disse aos seus irmãos rogo-vos ouvir este sonho que eu tive rogo-vos ele queria compartilhar com seus irmãos pela sua alegria aqueles sonhos mas os irmãos não entenderam assim quem sabe esse rapaz é muito metido aleluia eu lembro que uma certa vez apresentei um obreiro para consagração e alguém se levantou naquela reunião e se dirigiu ao presidente e disse esse moço eu não concordo que seja separado porque ele é metido a pregador glória a Deus e com muito respeito eu pedi a palavra e disse olha meus nobres companheiros este moço não é metido a pregador ele é pregador mesmo de verdade e prega o que vive e vive o que prega e como prova do que eu estou falando eu quero que fique em pé todos os senhores que já o convidou para sua igreja para pregar aquelas dezenas de pastores se levantaram eu digo agora me declare se ele é metido ou se ele prega mesmo a inveja é uma coisa terrível oh aleluia inveja não deve caber no coração daqueles que amam a Deus José sabia a quem ele estava servindo oh por isso ele disse rogo-vos ouvi este sonho depois ele disse sonhei de novo e Deus ampliou a minha visão e agora não era apenas doze feixes agora era o sol e a lua também se curvava glória a Deus aí os irmãos foram contar aos seus pais e os seus pais vieram repreendê-lo glória a Deus meus amados mas houve o momento de Deus se manifestar e os sonhos de José se realizou se realizou os teus sonhos Deus vai realizá-los olha para o teu irmão diga Deus vai realizar os seus sonhos glória a Deus agora diga entre a promessa e a realização vem as lutas porque os inimigos se levantarão mas tende o ânimo disse Jesus eu venci no mundo terei tribulações mas tende o ânimo porque eu venci o diabo não desiste de você glória a Deus mas ele só se levanta para cair porque Deus ainda é o Senhor quando Deus mudou o cativeiro de José José terminou aqui aleluia aleluia você não está aqui para ser escravo você vai ser governador aleluia por isso ele passou por diversos estágios e o primeiro foi na casa de Potifar glória a Deus e em todo lugar que ele subia ele não dizia em todo lugar que ele subia o diabo dava interferência usando as pessoas na casa de Potifar usou a mulher dele glória a Deus aleluia e ele foi terrivelmente assediado por aquela mulher todos os dias irmão e num dia que ele chegou que não tinha nenhum funcionário a mulher tentou pegá-lo a puço glória a Deus ele disse não senhora nessa casa seu marido me deu autoridade sobre tudo e todos eu tenho autoridade aqui exceto você que é esposa dele e eu não pecaria eu não desonraria isso é caráter deixa eu dizer novo isso é caráter eu não desonraria o meu senhor Potifar e nem desonraria o meu senhor que confia em mim que está no céu olhando pra mim agora essa questão de honra é coisa muito séria que muitas pessoas Deus não sabe o que é isso oh aleluia mas secando aleluia mas amados o que José esperava de Deus numa atitude daquela que Deus o que José esperava de Deus que Deus desse aí o livramento que aquilo não não viesse a ser consequências drásticas mas não foi isso que aconteceu ele saiu dali para a cadeia aleluia ele saiu dali para a cadeia irmãos e Deus permitiu porque é onde Deus queria levar José aleluia ele precisava passar por todos aqueles estágios e tem mais na casa de Potifar desde a chegada dele que tudo foi abençoado tudo e Potifar cresceu ora se não tivesse ocorrido aquela situação José ficaria na casa de Potifar como mordomo para sempre mas Deus não queria ele como mordomo Deus tinha algo melhor para ele as vezes Deus tem algo melhor para nossas vidas mas a gente está tão acomodado aonde estamos que Deus precisa nos dar uma sacudida ou permitir o mal para que nós possamos sair dali para que Deus possa tratar conosco só quem entendeu só quem entendeu aleluia as vezes queremos e gostamos tanto daquilo que está em nossas mãos que não abrimos mão ao gusto aleluia é preciso que Deus faça com que a gente perca aleluia nem toda derrota ou nem toda perda é derrota existe perda que é vitória então ele perdeu a posição de mordomo na casa de potifar perdeu ele deixou exatamente o conforto a zona de conforto e foi para a cadeia mas foi na cadeia que José começou a prosperar começou a ter revelações interpretações e foi de lá que Deus começou a projeção de José oh glória a Deus e por fim José tornou-se governador e um grande vencedor se Deus é por nós disse Paulo aos romanos quem será contra nós não diga ninguém se Deus é por nós potifar é contra nós se Deus é por nós faraó é contra nós se Deus é por nós o mundo é contra nós se Deus é por nós a carne é contra nós se Deus é por nós o diabo é contra nós mas isso não importa o importante é que Deus esteja ao seu lado o importante não é aonde você está é com quem você está se perguntasse a José José se Deus é por você quem será contra você ele dizia os meus irmãos a mulher de potifar glória a Deus aleluia o que acontece veio fome o mundo viveu o seu momento de fome em toda a terra mas para aquela hora tinha um José preparado aleluia ele havia chegado dirigido pelo Espírito Santo para aquele problema quando viesse ele já estivesse preparado e tem mais ele deu a solução antes de ser governador aleluia e ele disse a faraó que levantasse um homem com sabedoria para administrar e faraó disse e porventura acharíamos um homem como este em quem o Espírito de Deus está sobre a sua vida aleluia e ele trabalhou nos sete anos e armazenou alimento para o tempo da crise e quando a crise bateu o povo de Deus também foi atingido o povo de Deus também foi atingido e agora tiveram que ir para o Egito porque souberam que no Egito tinha fartura devia ter fartura em Canaã e não no Egito porque não tinha fartura em Canaã e tinha no Egito porque em Canaã aqueles que deviam estar na vontade de Deus eles estavam contra Deus querendo matar até o seu próprio irmão aleluia aleluia deixa eu terminar porque nosso culto é de oito aleluia aleluia mas eu quero concluir dizendo e você não esqueça desse texto todas as coisas todas contribui para o bem daqueles que amam a Deus e se você ama a Deus quando o mal lhe sobrevier você não precisa ter medo não critique não murmure não pense que Deus se esqueceu de você ele está muito mais presente na sua vida do que você pode imaginar e Deus permite porque ele tem algo maior para a sua vida curva a sua cabeça que rendemos graças ao Pai Santo no nome de Jesus amém amém e amém